Fui presenteado aí, graças a Deus. Eu vim aqui pra Bahia, essa oportunidade depois de um ano, viver minha família. Tive a oportunidade de me estar fazendo a compra pra ela, que pra mim era um grande sonho. Isso é cano, né? Cadê a dente? Cadê a dente? Eu acho que o maior presente é a gente poder não só melhorar de vida, mas a gente poder ajudar a quem nos trouxe nesse mundo. E a felicidade pra mim é um grande sonho de estar voltando agora depois de um ano. É muito gratificante pra mim, velho. Foi surpresa ou não? É uma surpresinha pra senhora aqui. Pra mim isso daqui não tem preço. Deixa eu ver isso aqui, ó. A carinha da velha aqui, ó. Pra mim não tem preço. Salve, salve, minha família. Ó, fui presenteado aí, graças a Deus, pelo grande presente aí, pelo pessoal da Grof. Eles me deram a passagem pra eu vir aqui pra Bahia, É, família. Vim pra Bahia, tive essa oportunidade depois de um ano viver minha família. Mano, eu pude gravar a reação de minha mãe com o meu celular. Vou estar soltando pra vocês aí pra você ver a reação que minha mãe teve. Ao me ver depois de vários meses aí, tive a oportunidade de me estar fazendo a compra pra ela, que pra mim era um grande sonho, que eu sempre tinha em meta fazer isso. E, mano, você não tem noção, a reação de minha mãe, depois de vários meses aí, eu voltar, estar presenteando ela aí. e com esse grande presente aí, que não foi só pra mim, mas pra todos aí. Acompanha aí, vocês vão entender a reação da Bahia aí, que vou tocar vocês aí, o negócio foi brabo, meu pai. Que felicidade! É a mãe aí? Mãe, eu tenho uma olhada aqui, eu quero você, rapaz. Isso é verdade! Tá chorando por quê? Vou abraçar não, mãe? Lembrando aí, família, como eu digo pra vocês aí, primeiramente, adeus. os grandes caras aí que acreditaram no meu trabalho, confiaram, o Edu e o Fernando aí, que graças a Deus, a cada dia que passa, venham fazendo meu trabalho, me esforçando, venham ganhando meu espaço aí na empresa. Digo pra vocês aí, ó, só a ponta do iceberg que a gente vai conquistar, família. Digo pra vocês, com esse presente aí, que eu ganhei aí, que foi visitar a minha família, recarregou minhas energias, eu digo pra vocês aí, eu prometo pra vocês, anote aí que eu tô falando pra vocês, vamos realizar esse grande sonho da gente aí, e mais uma vez aí, muito obrigado aí, o Edu e o Fernando, que tá me abraçando, acreditando no meu trabalho, forte abraço aí. Mano, não tem nem o que fala aqui, só te agradecer aí, muito obrigado mesmo aí. Vamos pra cima, que esse ano é pró, anote aí, pai. É isso aí, família, acabamos de fazer a compra aqui, vamos lá pra minha mãe aí, primeiramente, tem que agradecer a Deus, e agradecer o Fernando, e o Edu aí, que me deram a oportunidade, de eu tá fazendo um parte aí, do time da Grove, e hoje eu posso estar proporcionando isso daqui, pra minha mãe, mandando dinheiro todo mês pra ela, e como eu falo, graças a Deus, é só a ponta desse berg, que vocês vão ver ainda aí, me dando uma boa vida pra minha mãe, uma vida de rainha, como ela sempre merece, pode anotar isso daí. É isso aí, rapaziada, a Grove dá oportunidade realmente, pra quem merece, e isso de consequência, a gente consegue melhorar, as nossas condições de vida, melhorou a minha condição de vida, tá melhorando a condição de vida também, do Carverni, né mano, eu acho que, quem que não quer melhorar, em casa, dá oportunidade também, de trazer algo diferente, pra nossa realidade, eu acho que o maior presente, a gente poder, não só melhorar de vida, mas a gente poder, ajudar, a quem nos trouxe nesse mundo, que é os nossos pais, então, eu acho que não tem, dinheiro no mundo que pague isso, essa é uma grande conquista, foi uma grande conquista, tá sendo uma grande conquista pra mim, e com certeza, não é diferente pro Carverni. É isso aí, acabam de fazer, a compra aqui, vou levar aqui pra minha mãe, lembrando que um ano atrás, eu saí desse aí, daqui, foi quando eu recebi a oportunidade, de tá podendo mudar de vida, dar uma melhora de vida pra mãe, pra mim, e proporcionar isso pra minha mãe, que é o meu grande sonho de vida, dar uma boa vida pra minha mãe, que eu vou sempre me falar, na ponta do iceberg, graças a Deus, que eu tô conquistando agora, e eu poder proporcionar isso pra minha mãe, levar isso pra ela, e digo pra você que é uma coisa que, é uma felicidade pra mim, é um grande sonho, estar voltando agora, depois de um ano, e tá fazendo isso por ela, então, é muito gratificante pra mim, você não tem noção, e aí vamos ver aí, vamos chegar lá, ver a reação de minha mãe, e digo pra vocês, essa sacolinha aqui, não poderia faltar, porque, acho que todas as sacolas, acho que ela vai gostar isso daqui, agora daí você vai ver, agora daí você vai ver aí, a reação, e você vai ficar louco, pra mim, pra mim não tem, tem dinheiro no mundo que pague isso, então, isso traz uma felicidade interna, que eu te entendo, que só você sabe, e todo mundo que passa por esse processo, sabe o que nós sentimos nessa hora, né cara? Quantas vezes você, você quis fazer isso pra tua mãe? Quantas vezes? várias e várias e várias vezes, que isso seja só o começo, que você possa fazer pela tua família, surpresa? Você gosta de surpresa ou não? Uma surpresinha pra senhora aqui, e aí agora aí? E agora? Quando a senhora não vai botar aqui, é? Uma surpresinha pra senhora aqui, é o meu calmante? Oi? Meu calmante? Meu calmante, a tia já vem falar do calmante, né? Meu calmante, né? É, a tia deve que eu sei Alf, não, talvez vai aqui, Alf? Eu não tô falando do mesmo lá, Alf, eu não tô falando do mesmo, eu não vou adiantar, não é? o que você acha que é calmante? Deixa aí pra você o que é calmante, vamos ver a surpresa que a gente trouxe aqui. Oi, olha lá aí, olha as compras aí, não tô com o meu calmante. Calmante, calmante. Mas eu acho que eu vim trincar maluco, né? Por que rapaz? Não é possível, deixa eu ver. Espera aí, imagina aí. Aí, assim eu sempre falo assim, tem a surpresa e tem uma surpresa da surpresa. É, acho que eu não fiz essa compra aí, mas se eu viesse essa compra, não tinha essa surpresa da surpresa. Mas lá não foi sucesso ao seu enxergar. É. É estranho, mas... Ah louco, dá um abraço a tua mãe, mano. É que é... Ei, velho. Agora ó, não poderia... Vou levar no menino de novo, né? Vai levar no menino de novo. A próxima vez a senhora vai pra lá visitar ele, pô. E aí? O Rossi. Hã? Começando, calma, você achou que ia chorar de acalma. Ó, não poderia faltar isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Como é o nome disso aqui? Seu calmante? Seu calmante. Isso aqui é uma variedade de calmante. Ó, o Viva tá curado aqui, ó. Calma, calma, calma. Tá vendo? Só porque a Mel tá comendo. Um ano atrás aí, aí como eu falo aí, a Gruff aí, tanto o Fernando como a Edu aí, me deu essa oportunidade de tá acreditando, confiando no meu trabalho, de tá podendo aí, de tá podendo dar uma melhora de vida pra minha mãe e minha família. E hoje eu pude realizar um grande sonho meu, que sempre foi isso aí, sair e voltar, poder fazer uma compra pra minha mãe, tipo, ver a felicidade dela, ver a felicidade de você e dela aí. Como eu sempre falo, independente de onde eu estiver, sempre eu vou, sempre eu vou estar aqui com a minha mãe e minha família. E como eu falo, tudo o que eu faço, tudo o que, todo dia a dia, levanta, acorda tudo o que eu faço, pensando o quê? Dar uma boa vida à minha mãe, dar uma melhora de vida pra ela. Então é isso que me motiva todos os dias, acordar, fazer do que ser feito, sem permitir eu nenhum, porque eu sei, quanto mais rápido eu fazer, quanto eu chegar, eu sei que eu vou poder proporcionar isso pra minha mãe. E isso aqui, graças a Deus, só a ponta desse berg, que graças a eu tô podendo conquistar, e tô podendo proporcionar isso pra ela. Sou muito, muito grato a Deus. Mais uma vez aí, o Edu aí, o Fernando, e todo o pessoal, todo o pessoal da Growth, que vem me dando esse apoio aí. E como eu falo, acreditando e sonhando, e lembrando, foi um ano atrás, foi quando eu saí daqui, e vocês sabem muito aí, eu trabalhava no mercado, vocês sabem que é uma vida bem difícil, e hoje em dia, eu tô podendo viver do meu sonho, podendo proporcionar isso daqui, isso não tem, eu vou dizer pra vocês, isso não tem preço, viver o sonho da minha mãe aqui, minha mãe tipo assim, hoje em dia, ela tá, graças a Deus, eu posso estar ajudando ela, todo mês e tal, pra mim isso daqui não tem preço, deixa eu ver isso aqui, a cara ainda vem aqui, ó, pra mim não tem preço, entendeu? É uma coisa que, eu demoro, mas eu volto, tá é, não? Eu vou dizer o dente, eu levanto, eu peço a meu Deus, para o meu filho e para você, isso aí mesmo, vai ficar mais para o Seixarã não, vai ficar mais para o Seixarã não, vai ficar mais para o Seixarã não, e agora eu volto, ele quer voar, mas pode fazer, não é, não é, mas na próxima vez, ele não sabe ainda disso, ele não sabe ainda disso, na próxima vez, essa diva tem que vir visitar, eu vou lá, eu vou, e vai? É, é isso aí, véi, vai ver o Seixarã não é, né, meu Deus, velho, velho, como eu falo aqui, pra mim, eu tô aqui falando aqui assim, mas, só você saber que tá comigo dia a dia, mano, tipo, isso aqui, pra muitas pessoas, pode ser uma besteira, pode ser uma coisa aqui, mas pra mim, cê é louco, sempre eu tive esse sonho, hoje em dia eu tô podendo realizar esse sonho aqui, pra mim, tipo, eu digo pra você, não tem preço isso daqui, véi, sou muito grato a Deus, muito por isso, tá proporcionando isso aqui, e aguardem aí, que vocês vão ver que, quero falar uma coisa aqui, que eu acho que é importante também, a gente frisar, que hoje, tem vários, vários conteúdos aqui no YouTube, então a gente não quer chegar aqui, através de sensacionalismo, tá, esse vídeo aqui é importante, tá mostrando a realidade do, do Caverninha, de quando ele saiu, de como ele tá chegando, e mostrar pra vocês, uma motivação, as coisas são difíceis pra caralho, é, pra todo mundo, mas cara, acredita realmente no teu sonho, batalha pra caramba, trabalha honestamente, não faça mal a ninguém, coloca Deus em primeiro lugar, eu sei que é muito clichê isso, tá muito normal a gente, a gente escutar no dia a dia, mas esse, esse é o segredo realmente, trabalhar honestamente, Deus em primeiro lugar, acreditando no seu sonho, que isso aqui, acontece, do jeito que aconteceu pra mim, aconteceu pra ele, vai acontecer também pra vocês, acredita. o Caverninha vem se destacando, né, no nosso cenário aqui, do fisiculturismo, ganhando espaço, na empresa, ganhando espaço, no cenário, tá se destacando bastante, pela evolução dele, um menino determinado, um menino consciente, um batalhador determinado, vai em busca do que agora, do profissional, se profissionalizar, esse ano, fé em Deus, no passo desse ano, e eu digo, falo pra vocês aí, na Bahia ainda não tem um Classic Pro, sabe por quê? porque eu vou ser o primeiro Classic Pro da Bahia, pode anotar isso daí, pode anotar isso daí, é que eu tô falando isso aí hoje, na Bahia tem vários Pros, respeito muito, mas Classic Pro, não tem nenhum ainda, e eu não tenho, porque eu vou ser o primeiro Classic Pro da Bahia, pode anotar isso daí, fé em Jesus Cristo, esse ano tinha que conquistar esse Procard aí, eu acredito, não só eu, mas eu tenho certeza que muita gente, que acompanha a gente, que acompanha o Caverninha, acredita nisso, então, sempre energia positiva pra ele, vamos encerrar aqui, João? Isso. Já deixa aqui nos comentários, vamos mandar força, cada vez mais força positiva pra ele, pra família do Caverninha, sempre falando pra vocês, aconteceu com a gente, pode acontecer com vocês também, então deixa o seu like, compartilha, e se não segue, comece a seguir, tamo junto rapaziada, obrigado por terem ficado até aqui, é nóis. Aí eu família, minha mãe é a grande apreciadora de calmantes, então trouxe alguns calmantes aqui pra ela, vocês não entendem o que é calmante, mas pra ela calmante é isso daqui, então trouxe uma variedade de calmantes importados aí, nacionais, internacionais, pra esse fim de semana ela ficar assim, rindo à toa, não é nóis mãe? eu não é nóis mãe, eu vou lá, né, eu vou lá, né, né, Legenda por Sônia Ruberti